No próximo episódio de Kali Smash Up... Senhorita Ponce, quero lhe pedir desculpas. Senhorita Skyler, o que você tem que saber é que eu não tenho certeza de que você possa continuar nesse conservatório. Kali Smash Up, amanhã às 7 da noite, na NIC. E em seguida, não perca um novo episódio da websérie Engenhocas Bobocas no NIC Play e no Mundo NIC. Tchau, tchau.